Mentira! Acredito! Ah, fala sério! Tem certeza? Juro que é verdade! Com o André Cantoni do Blumencast. E ele já tá ao vivo aqui com a gente. Bom dia, Cantoni! Que bom ter você por aqui. Vamos saber, então, hoje o assunto é o primeiro voo de avião em Blumenau. Faz 98 anos que isso aconteceu, é? Bom dia! Bom dia, Gi. Bom dia, Pancho. Bom dia pra todo mundo aí ligado no Jornal da Minx. Estão me ouvindo bem? Eu tive que trocar meus aparelhos aqui. Estamos ouvindo, muito bem. Fechou. Pois é, gente. Não foi o primeiro pouso, né? Apesar de que eu vou fazer uma rápida contextualização aí em relação ao primeiro pouso, né? Que foi muito marcante pra história de Blumenau. Vou pedir pro Reis colocar uma foto clássica aqui, né? Já citei algumas vezes esse pouso que aconteceu. Anos depois, em relação aí ao primeiro sobrevoo, né? De o primeiro avião aí que sobrevoo, que cruzou os céus de Blumenau. Esse, então, efetivamente pousou, né? Foi em cinco... Tem também divergências de data, né? Pode ter sido dia 5 de maio de 32 ou 7 de maio de 32. Foi esse biplano aí em Iguaçu, pilotado pelo Joaquim Ribeck. E ele foi recebido ali num campo de aviação na rua, né? Que hoje é a rua Coronel Federsen, ali no bairro Itopava Seca. E ele foi recebido aí pelo cônsul alemão, né? Otto Hochul. Então, é muito interessante. Eu até trouxe uma outra foto, vou pedir pro Reis colocar. Que é interessante porque ela foi colorizada. Então, aumenta ainda mais os detalhes, né? É muito bonita essa foto aí. E aí, como eu falei, ela aumenta ainda mais alguns detalhes, os contrastes, enfim. Mas, então, já que eu contextualizei aí o primeiro pouso de avião efetivamente em Blumenau, eu quero trazer um outro fato histórico que foi, então, o primeiro sobrevoo, né? Primeira vez aí que os blumenauenses viram um avião rasgar os céus aqui da nossa cidade. Isso também tem uma certa divergência documental, né? Histórica. Alguns dizem, então, que foi dia 23 de novembro, né? De 1926. Outros dizem aí que foi dia 1º de janeiro de 1927. Mas a gente não vai aqui ficar focado muito em data, né? A gente vai se focar mais ao fato, né? O que acontece? Em 1926, a empresa, né? Super conhecida, uma empresa alemã aí de aviação, a Lufthansa, né? Que até hoje existe, ela foi fundada, então, em 1926. E já, né, naquele momento lá, ela já tinha interesse de fazer uma linha comercial em outros países, né? E eles olharam aqui para o Brasil. Então, eles pediram aí para o governo do Brasil autorização, né? Para uma concessão de uma linha aérea comercial. E para quem chegou a essa autorização? Quem era o ministro de aviação e obras públicas da época? Alguém sabe? Eu vou lá saber, não tenho nem ideia. Jura que é verdade aí, vai. Eu juro que é verdade que era uma pessoa quase que blumenauense, digamos assim, né? Doutor Vitor Konder. Ele que tem aí o nome do bairro, ele que, enfim, né? Tem várias homenagens, né? Aqui na cidade. Ele era ministro de aviação e obras públicas. Então, essa solicitação de autorização chegou para ele. E aí, chegando, né? Os donos lá, os proprietários da Lufthansa falaram assim, olha, então, para o senhor ver como é que é, né? Toda uma operação aeronáutica. A gente vai conceder uma viagem para qualquer lugar, para qualquer destino. E aí, né? Ele, como amante aí da nossa cidade, como muitos de nós somos, ele quis sobrevoar a sua cidade, né? Quis sobrevoar aí o blumenau. E aí foi uma viagem, então, que aconteceu inicialmente do Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil, né? Lá da Baía de Guanabara. Fizeram, então, uma ponte para Santos. Lá eles lancharam. Interessante que o ex-chanceler alemão estava a bordo, né? Veio lá da Alemanha, o doutor Hans Luther. E aí eles foram de Santos, né? Passando, então, pelo Paraná, a costa de Santa Catarina. Pousaram em Florianópolis. Aí ele deu um oizinho para o seu irmão, Adolf Konder, que era governador da época. O Adolf Konder não quis perder a oportunidade, né? De voar pela primeira vez num avião. Então, aí ele subiu a bordo. Aí pegaram a margem, né? Pegaram aí o Rio Itajaí a Sul, a Foz, né? E aí foram seguindo o leito dele. Sobrevoaram a cidade aqui de Blumenau. Depois eles retornaram a Itajaí, que é a cidade natal, né? Da família Konder. E de lá, então, o Vitor Konder veio por terra, voltou, então, né? Para Blumenau e foi recebido lá no Hotel Rollets, que hoje fica o grande hotel. Foi recebido aí pelo doutor Luiz de Freitas Mel. Uma comemoração muito bacana. E, enfim, né? Essa é um pouco da história aí da aviação, né? Que sempre surge, né? O Blumenauense tem uma paixão, né? Desde muito tempo aí sobre aviação. A questão, como eu falei, desse voo comercial, do primeiro pouso. A questão aí... Inclusive, esse primeiro pouso era de um piloto que estava testando fazer linha aérea, né? Uma ponte aí, São Paulo, Rio de Janeiro, para Blumenau e vice-versa. Então, já desde aquele tempo lá, o Blumenauense tem esse sonho aí de ter essas linhas comerciais diretas, né? Passaram-se décadas e, por enquanto, nada, né? Até já tivemos, vai. Até já tivemos, claro. Mas não continuou, né? Mas é isso, né? Às vezes vai um tempo, aí esse sonho é enterrado, depois volta, né? Uma vontade de reativar isso, daí o sonho é colocado à prova de novo. Enfim, hoje são outros tempos, né? Outros aeroportos foram inaugurados, modernizados. Aí tem toda uma discussão, um debate, né? Sobre essa questão logística aqui entre Blumenau, navegantes, a própria questão geográfica da nossa cidade, né? O bairro que está, o aeroporto que eu quero, quero. Mas o sonho nunca morreu, ele sempre permaneceu, pelo menos, aí adormecido. E a própria questão aí, né? Dando uma homenagem ao aeroclube de Blumenau, aí que é muito importante e tanto fez e faz aí pela nossa cidade, né? Inclusive nos momentos de tragédia. É, eu sempre achei que o primeiro sobrevoo na cidade tinha sido com o Zeppelin. Mas não, né? O Zeppelin foi na década de 1930, né? Se eu não me engano, 34, que passou por aqui. Mas e aí está se trazendo agora que não, que o avião passou na década de 20, né? 1926 ou 1927, tu falaste, né, Cantoni? Isso, 1926 ou 1927, exatamente. Imagina a surpresa. Eu fico imaginando, eu estou comparando agora os Blumenauenses, aqueles índios isolados que daqui a pouco veem no meio da mata um pássaro de ferro passando. A gente tem que pensar também a mesma coisa na época, né? Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Vai cair. Até sabia, né? Existiam jornais, tudo isso, obviamente. Todo mundo sabia que existia, mas nunca tinha visto, né? Deve ser diferente outra coisa. É, passar em cima da sua casa, da sua cidade, é outra coisa. Vai cair, vai cair, o medo de cair. Se cair aqui. Que loucura. É verdade, mais ou menos, como, sei lá, se fosse um disco voador hoje, né? Também, assim, causaria muito espanto, muita impressão, né? É verdade. É verdade. Histórias da nossa aviação, né? Que tem aí, como disse agora o próprio Cantoni, né? O Aeroclube como um dos grandes personagens, né? De toda essa história da aviação aqui na nossa cidade. Aliás, um baita de uma entidade, esses tempos até fui a um evento promovido por eles ali no Aeroclube, ali no aeroporto Quero Quero e é impressionante, ainda atrai muita gente, né? As pessoas têm uma paixão por avião. Eu acho que é muito parecido com a paixão que as pessoas têm por moto, por carro, mas é impressionante. As pessoas vão lá e ficam babando, e fotografando, e olhando, curiosos, né? Porque tinha vários aviões expostos, aquela coisa toda. Aviões históricos, até. Um avião usado na Segunda Guerra, por exemplo, estava lá. Então é muito bacana a gente saber disso. Tinha um caça também, exatamente. Mas aquele caça estava meio capenga. Acho que ele não voava, não, hein? Acho que era só... Acho que ele deve ter vindo de caminhão, porque ele estava meio esquisito lá. Tinha um caça também, tinha um caça também. Estava muito bacana. É isso aí, então, Dom Cantoni. Agradeço muito aí pelas informações em relação a mais essa curiosidade aqui da nossa história. O que vai se trazer na terça-feira? Dá para dar um spoiler? Já não? Cara, eu acho que esse aqui é o 49º quadro. Eu acho que, então, na terça-feira, se eu não estou enganado, vai ser o nosso 54º quadro. E eu tinha prometido lá no início, quando a gente fez uma breve citação aí dos túneis de Blumenau, que no 50º, a gente traria aí um pouco, então, da história dos famosos túneis secretos. Eles existem, não existem? O que a gente pode dizer para o público aí do que a gente pesquisou até então, né? Tens uma semana, então, aliás, uma semana não, né? Tens cinco dias, seis dias, cinco dias, para descobrir algo novo, então, Cantoni, sobre os túneis de Blumenau. Quero que tu vá a campo. É, eu ia dizer, vai ter que se enviar lá no túnel para saber. Vou comprar uma pau, uma picareta. Ou cava ali do Carlos Gomes ali, naquele que acharam quando fizeram a foz do... Quando fizeram a questão do esgoto ali para ver se realmente não tinha nada. Ou vai lá no ginástico lá do Pedro II lá e derruba aquela porta embaixo da escada. lá para ver se tem alguma coisa lá que continua. O Pancho vai junto, eu acho. Essa aí, rapidamente falando, do Pedro II, eu fui realmente em loco, né? Eu estudava lá, era presidente do estudantil. E a foto que tem ali, até no Google, quando joga alguma coisa relacionada ao túnel, eles têm ali uma porta, enfim, como se fosse uma espécie aí de arco, né? Foi tirada pela minha câmera digital aí da época. Ah, que legal. Tragam suas fotos então, vocês dois. Então traga suas fotos, isso aí, beleza então. Tá bom? Cantone, obrigado mais uma vez. Boa quinta-feira. Siga com a ITF e até terça-feira que vem, né? Até terça-feira então com os túneis da nossa cidade. Jornal da Mix, oferecimento UniaSelv e EAD. É semi-presencial, é do seu jeito. Toyota agora é bar de Gui Tarpã, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples, escolha Acresol. E Cooper Super, compre online em miacoper.com.br. Mix! Mix! Amém.